Há um tempo atrás, eu postei um vídeo sobre a origem do jogo, Specimen Zero, falando um pouco sobre a história daquele monstro do jogo. Mas também há um tempo atrás, veio uma atualização do jogo, e nessa atualização veio um novo monstro. E nesse vídeo eu vou falar sobre a origem desse monstro, que é conhecido no jogo como Spec 043. Então fica aí e bora pro vídeo. Como eu falei, o nome dele no jogo é Spec 043, mas bom, é muito provável que ele foi inspirado em um SCP bem famoso, que é o SCP 096. O SCP 096 é um humanoide que tem 2,38 metros de altura. Tem várias histórias contando a origem desse SCP, então vou contar algumas que podem ser a verdadeira origem dele. SCP 096 foi uma criança humana normal que foi humilhada por outras crianças, por sua aparência feia. Isso causou uma profunda depressão e ódio de si mesmo, e depois ele cresceu pra se tornar um monstro, que manteria seu rosto escondido a qualquer custo, a fim de não ser humilhado mais. Também tem outra história que diz que o SCP 096 já foi um coreano introvertido que trabalhava como executivo em uma empresa famosa, e por causa de sua visão deficiente, costumava colocar lentes de contato em seus olhos. Ele tinha uma autoestima muito baixa, e ele se considerava muito feio e desagradável. Então, ele caiu em uma grande depressão, que quando adormeceu, sonhou em passar uma semana com a recém-contratada, e com isso ele finalmente começou a se sentir amor e felicidade. Mas quando finalmente a abraçou, ela furou seu peito e se transformou em um monstro. Isso fez acordar devagar e foi deixado com o seu lado emocional destruído, e logo se transformou em um monstro. E nisso descobrimos que o principal motivo desse SCP atacar uma pessoa é quando ela olha pro seu rosto, que faz com que ele chore, e depois disso ela ataca uma pessoa, porque ele não quer que ninguém veja o seu rosto, já que ele se acha muito feio. Pessoas falam que o SCP 096 foi descoberto pela primeira vez pela Fundação SCP, em seu habitat natural, perto de uma montanha em um lugar desconhecido. A Fundação enviou uma equipe de resgate pra capturar a criatura. Ao pousar seu helicóptero perto do monstro, ele se virou pra eles, fazendo assim que toda a equipe, menos o capitão que havia virado as costas para falar com o médico, visse o seu rosto, fazendo ele chorar, antes dela atacar todos eles com muita violência. A equipe então usou todo o seu armamento pra atacar o monstro, mas sem nenhum sucesso, então ele matou toda a equipe, menos o capitão, porque como vimos, ele não olhou pro rosto dele. Então a equipe reserva chegou e foi avisada pelo capitão que sobreviveu a não olhar pro seu rosto, já que ele havia descoberto o motivo pelo qual o monstro atacou a sua equipe. E com isso, eles colocam uma bolsa em sua cabeça e carregam o monstro em seu helicóptero, antes de enviar o monstro pra fundação. Um pesquisador da Fundação SCP, criou um dispositivo chamado Scrambling, pra tornar mais fácil parar o SCP-096, que é um dispositivo que lembra um óculos de visão noturna, e que ele consegue identificar e embaralhar a imagem do rosto do SCP. E foi testado pela primeira vez, quando o SCP-096 entrou em seu estado agitado e fugiu da sala de contenção. Então o SCP-096 fugiu pras montanhas, mas até chegar às montanhas, ele causou um grande número de mortes ao longo do caminho, porque mais pessoas viram seu rosto enquanto ele caminhava ao longo da estrada. Então a força tarefa móvel também conseguiu se antecipar e pegar os cidadãos da cidade desconhecida, vendando eles e mantendo todos na praça. O SCP-096 logo chegou e sendo ignorado por muitas pessoas, então eles ativaram o Scrambling. Só que o dispositivo falhou, e com isso todos da equipe acabaram morrendo, porque quando foram usar o dispositivo, ele falhou em apenas um segundo, fazendo assim com que as pessoas recebessem uma imagem do rosto não embaralhada do SCP, antes que a imagem fosse embaralhada. Depois de matar a última de suas vítimas, o SCP foi capturado com a colocação de uma bolsa em sua cabeça, pra evitar uma visão do seu rosto. E depois disso, o evento foi encoberto como um acidente de avião. Mais tarde, foi descoberto que o Scrambling falhou devido a um pesquisador ter sabotado o dispositivo, pra mostrar a todos o grande perigo que esse monstro causa. Então esse pesquisador ordenou pra acabar com esse SCP a todo custo. O comando então concordou com a ordem, mas que também depois acabaria com o pesquisador, já que a sua sabotagem do dispositivo levou a morte de uma força tarefa inteira. Infelizmente, todas as tentativas feitas pela Fundação SCP pra acabar com o 096, até agora falharam, e que ele permanece em contenção. E após 27 tentativas de matar o SCP falharem, o pesquisador que seria executado em um mês, mesmo que qualquer resultado que seja, sugeriu uma forma de acabar com o SCP, que seria colocar o SCP-173 em sua frente. Já que esse SCP-estátua tem o poder de quebrar qualquer osso, e quando o 096 foi colocado pela primeira vez em frente ao 173, a estátua quebrou a coluna do 096 em dois pedaços, e sendo a primeira vez que os ossos do monstro foram quebrados. Algum tempo após sua morte, uma equipe secreta invadiu a Fundação, e roubaram o crânio de 096. Eles ofereceram ao rei, e contaram sobre o monstro, e que ele pode se tornar um grande assassino para o reino. Então o rei aceitou, e ressuscitou o 096, em sua forma original. Mas agora vestindo roupas de alagadã, com seus olhos e sua personalidade completamente mudada, sendo um animal de estimação leal ao do rei. Mas então, o que acharam da origem do novo monstro de Specimen Zero? Deixa aqui nos comentários o que eu vou estar lendo de todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, e tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal pra não estar perdendo mais um vídeo novo que eu postar. Vejo vocês no próximo vídeo, e fui! Tchau, tchau!